Olá, vamos começar a estudar os nossos planos de benefício do regime geral de previdência social. Quando a gente fala de planos de benefício, são justamente os benefícios concedidos pela lei 8.2.13, tá? Aposentadoria, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, salário família, salário maternidade, ok? Esses benefícios, eles são previstos na lei 8.2.13, eles são previstos no regulamento, no decreto 3048, eles são previstos também diretamente em várias leis, porque a gente vai falar, por exemplo, da aposentadoria especial, aí tem uma lei regulamentando especificamente a aposentadoria especial, você nem precisa ficar tão preocupado, porque para cair essas leis marginais, essas leis à margem das duas leis principais, tem que estar previsto no edital, tá bom? Então não precisa ficar tão preocupado, tão tenso, meu Deus, tem umas 20 leis marginais, além das duas leis principais, porque as duas leis principais para o direito previdenciário são a 8.2.12, que é a lei do custeio, e a 8.2.13, que é a lei do benefício. Eu aqui no JC ainda não foquei na lei do custeio, né? Então não falei ainda das contribuições, não me preocupei ainda com isso, percentual de contribuição, por quê? Porque nem sempre a parte do custeio, ela é cobrada, e quando é para concursos do INSS, ela é uma parte menos importante, a parte do benefício é mais importante, por quê? Porque depois da criação da chamada super receita, quem faz a arrecadação das contribuições previdenciárias é a receita federal. Antigamente o INSS, ele se preocupava com o benefício e o custeio da previdência, agora o INSS só tem que se preocupar com o benefício, então ficou mais confortável para ele, no sentido de estrutura, e ficou mais eficiente para a receita, porque ela muitas vezes bate as informações, como ela faz a arrecadação e a fiscalização tributária, ela também vai fazer a arrecadação e fiscalização previdenciária, e ela bate as informações, que às vezes a empresa diz que não tem lucro nenhum e tem um monte de empregado. Como? Não estou dizendo que não é porque tem muito empregado, tem que ter lucro, mas há parâmetros de comparação, entendeu? Então é nesse sentido que eu quero que você perceba a importância dos benefícios para quem vai fazer INSS mais do que o custeio, tá? Se nós estivéssemos aqui falando sobre concurso público para receita, tem os cargos da receita federal, que, umas áreas, né, da receita, dos cargos da receita, que tem o direito previdenciário, então lá o foco é custeio, tá bom? Porque receita federal não paga benefício. Então vamos ver o que eu separei para você, a primeira, o primeiro benefício é a aposentadoria por invalidez, tá? Então vamos começar, pegar a canetinha aqui, a aposentadoria por invalidez, isso aqui é o artigo 42 da 8.2.13, tá? Tudo que a gente está vendo aqui é da 8.2.13. O artigo 42 vai dizer o seguinte, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, tá? Opa! Quando for o caso, a carência exigida será devido ao segurado que, estando ou não no gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência se ele a paga enquanto permanecer nesta condição. Então é o seguinte, se a aposentadoria por invalidez depender de carência das 24 contribuições, das 12 contribuições mensais, ok? A gente vai ter, observando a carência. Se ela não precisar de carência, é imediato. Aí olha só, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença. Vamos imaginar uma aposentadoria por invalidez? Por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Essa não tem carência, tá? Só para a gente poder, não tem as 12 contribuições mensais como carência. Só para a gente poder analisar aqui. Aí o indivíduo sofreu um acidente de trabalho e ele entrou em auxílio-doença, tá aqui, auxílio-doença, chamado auxílio-doença acidentário, tá bom? Ele entrou em auxílio-doença. Hoje, os 30 primeiros dias, é o empregador que paga a remuneração dele. No 31º dia que ele entra mesmo de auxílio-doença, tá? A medida provisória 664 fez uma alteração. Tá bom. Aí ele fica no auxílio-doença durante 6 meses, até que, leitura do artigo 42, ele é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência, tá? Sendo assim, ele é aposentado por invalidez, tá? Então ele teve o acidente, aí ele passou 30 dias ainda sob a remuneração do seu empregador, mais 6 meses de auxílio-doença, aí sim a aposentadoria. Tá bom? Agora, pode acontecer do indivíduo sofrer um acidente e ficar com sequela tamanha, que no mesmo dia que ele chegou, certo? No hospital, teve perna amputada e foi, né, uma intervenção cirúrgica muito acentuada, ele não vai nem ficar nesses 30 dias para entrar no auxílio-doença, nem nos 6 meses para entrar no auxílio-doença, ele vai direto para a aposentadoria por invalidez, tá bom? Então é isso que quer dizer esse dispositivo, quando ele diz assim, olha, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devido ao segurado que, estando ou não do gozo de auxílio-doença, que ele pode estar ou não, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, tá? E se ele apague enquanto permanecer nessa condição. Por quê? Porque pode ser que ele deixe de ser inválido. Inclusive, a Lei 8.2.13, lá para o final dela, eu não vou trabalhar nessa aula aqui com você, essa parte, ela diz que pode acontecer dele deixar de ser inválido, dele querer voltar para o trabalho, aí ele vai deixar de receber a aposentadoria por invalidez. Pode acontecer dele se submeter a uma nova intervenção cirúrgica que melhore a condição dele e não deixe mais ele inválido, mas ele também não é obrigado a se submeter a essa intervenção, tá? Porque uma cirurgia sempre é um risco. Se ele já está aposentado por invalidez e surge uma técnica nova e ele tenha medo de se submeter a ela, é um direito dele, tá? A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Opa! Então, um ponto. Dois. A doença ou lesão que o segurado já era portador, ao filiar seu regime geral de Previdência, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, ele já tinha uma doença antes, ele não vai se aposentar por essa doença. Por isso que é importante o exame médico pré-admissional, entendeu? É o exame médico pré-admissional que vai te contar tudo isso da pessoa. Só que, às vezes, o exame médico pré-admissional é assim. O médico está aqui, pergunta como está, olha, sente isso, aquilo, aquilo, outro, tchau, certo? Se faz isso, ele não tem um histórico que comprove que ele tinha essa doença anterior, a não ser que era uma doença que ele já fazia um tratamento, enfim, que tem informações. Então, quando isso acontece, isso é prejudicial à Previdência. Isso é prejudicial ao INSS. Entenda, sempre você vai se comportar do lado da Previdência. A Previdência quer manter o equilíbrio atuarial. Então, ela só vai aposentar por invalidez. Vou repetir a leitura. A doença ou lesão que o segurado já era portador ao filiar seu regime geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez. Salva, aí vamos para a ressalva, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, por exemplo, eu já tinha uma doença, mas ela não me incapacitava. Mas, quando eu fui trabalhar, fiz o exame médico pré-admissional, entrei e aquela minha atividade afetou significativamente a minha doença, a ponto dela progredir até a minha capacidade. Aí, sim, eu posso ter a aposentadoria por invalidez. considerada ressalva do artigo 42, parágrafo 2º. Vamos para o 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir de imediato ou da cessação do auxílio-doença. Ressalvados os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Ok? Quando a gente fala, por exemplo, da aposentadoria devida a partir do dia imediato, é aquela história que eu contei para você. A pessoa sofre um acidente de trabalho. Aí, ela chega no hospital e ela está numa condição física que os médicos têm que, por exemplo, amputar a perna. O indivíduo é um motorista de ônibus. Presta atenção. Um motorista de ônibus. E aí, ele sofre um acidente. Chegando no hospital, os médicos têm que amputar as duas pernas dele. Ora, ele não vai mais ser motorista de ônibus. Certo? Então, o que acontece? Foi considerado que aquela amputação das pernas dele o deixa incapacitado. Ele, de imediato, certo? Vai ser aposentado por invalidez. Agora, pode acontecer de, por exemplo, ele sofrer um acidente, foi para o hospital. hospital. Os médicos fizeram as intervenções necessárias, tá? E ele foi para casa, tá? Nos primeiros dias, conforme a 664, né? A medida provisória. Nos primeiros 30 dias, vai ficar sendo remunerado pelo empregador. No 31º dia, ele entra em auxílio-doença. E ele passou 10 meses no auxílio-doença, tentando recuperar aquela perna. Só que aquela perna, cada vez mais, foi se agravando, até que chegou um ponto que os médicos tiveram que amputar. Aí, o que aconteceu? Ele ficou 10 meses de auxílio-doença. Então, cessou o auxílio-doença porque já foi considerado incapaz. Isso pela Previdência, tá? Então, entra a aposentadoria por invalidez. Vamos seguir. Falando a perícia, né? Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total. Então, houve a perícia e concluiu pela existência de incapacidade total. E definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. A. Ao segurado empregado a contar do 16º dia, não é mais 16º dia, tá? De afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a entrada do requerimento, decorre mais de 30 dias. Não é mais 16º dia, eu vou já te mostrar. Por quê? Porque a 664 mudou, agora é 31º, tá? B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Isso aqui não mudou, tá? Mais de 30 dias é 31 dias, pelo menos. Então, não mudou. Alterações após a medida provisória 664. Lembra que eu te falei que eu ia fazer essas comparações? Então, olha só. O auxílio doença será devido... Caramba, a gente está falando de aposentadoria por invalidez. Calma, calma. O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou a sua atividade habitual, desde que cumprido. Quando for o caso, período de carência exigido. Ao segurado empregado a partir do 31º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a data de entrada, decorrer em mais de 45 dias. Agora é 45 dias. Antigamente, aqui era 16º, aqui era 30. Agora é 31º, 45. Há os demais segurados a partir do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento. Se entre essas datas, decorrem mais de 30 dias. Parágrafo 3º. Durante os primeiros 30 dias consecutivos ao do afastamento da atividade, por motivo de doença ou de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Tá bom? Então, olha só. A gente já não tem mais aqui... Aqui, perdão, ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, aqui não é mais 16º dia, aqui é 31º dia. Tá? Porque, de qualquer forma, a gente vai ter esses primeiros 30 dias agora com o empregador. Vamos lá. Ainda falando sobre aposentadoria por invalidez. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário. Não é mais 15 dias. 30 dias. Tá? Vamos ver? Só um instante. Ó. Ao empregado, segurado empregado a partir do 31º dia de afastamento da atividade, sempre, tá? Deixa eu pegar logo pelo parágrafo 3º. Durante os primeiros 30 dias consecutivos do afastamento por motivo de doença, tá? Ou de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Quando ele fica doente, pode ser que ele... Ou sofra um acidente, pode ser que ele se aposente ou fique no auxílio de doença. Então, sempre, os primeiros 30 dias, não mais 15 dias, vão ser pagos pelo empregador. Tá bom? Então, deixa eu deixar aqui, olha. Então, aqui são 30 dias, porque mudou pela medida provisória. Agora, eu vou dar uma paradinha no vídeo com você, porque depois que a gente terminar esse bloco, no outro bloco, eu vou continuar com a aposentadoria por invalidez trabalhando o artigo 44, tá? Então, clica aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.